Agora nós vamos falar sobre uma ex-Big Brother Brasil, que é um grande sucesso, um fenômeno, que é a Larissa Santos, né, que recentemente, na semana passada, ela colocou aí uns dentão. Põe as imagens na tela enquanto eu falo sobre isso, que eu acho que fica mais fácil da gente exemplificar. A Larissa Santos, ela colocou lentes nos dentes e a gente quer entender o que são essas lentes. Quando vocês puderem colocar aí essas... Tem sim, tem sim. Mas é isso, vamos continuando aqui, porque é o seguinte, a Larissa Santos é uma pessoa que é muito famosa, já tem 3 milhões de seguidores no Instagram e ela tá com um trabalho muito bacana nas redes sociais, mas depois, inclusive, cresceu muito por conta do Big Brother Brasil. E ela colocou essas lentes nos dentes aí, porque ela não tava muito feliz com o sorriso dela. Por isso, nós estamos aqui com o doutor Cristian Moreira, que é dentista, que vai explicar pra gente o que exatamente são essas lentes nos dentes. Tudo bom, Cristian? Tudo bem, Cadu, e você? Tudo bem, Graças a Deus. Eu já ouvi falar em lente de contato. As lentes nos dentes, elas são exatamente o quê? As lentes é como elas foram, você já viu as lentes num zóio, né? Lente no zóio e já vi já. Então, imagina aqui a mesma expressura, só que ela é no dente, né? Ela é pra devolver ali a estética do sorriso do paciente, deixar um sorriso mais harmônico, devolver a autoestima também do paciente, né? Entendi, mas aí, como é que é o procedimento aí pra colocar essas lentes? Bem, o procedimento, bem, existem dois tipos de lentes. Existem elas em resina e existem elas em porcelana. Então, a gente marca uma consulta com o paciente, ele vai numa consultória, a gente vai fazer uma avaliação e aí a gente vai conversar com o paciente pra tentar ver qual é a expectativa dele, né? Se é por causa da cor, formato, tamanho, o que que incomoda ele. Antes disso, a gente vai fazer uma análise também sobre a saúde bucal dele. Caso o paciente tá com a boca toda destruída e quer colocar a lente, aí não dá. Tá um regaço, tem cara e pra tudo que é lado, um dente caindo. Não dá pra colocar. É, aí a gente vai estudar esse paciente, acompanhar esse paciente por 3, 6 meses, devolver a saúde bucal dele pra depois se preocupar com a estética dentária, né? A pergunta de um milhão de reais, dói esse procedimento? Nadinha, totalmente em dolor. Não dói? Nada, nada. O que que faz? Coloca uma camada na frente do dente? Faz um raspagem? As duas tem camada, tanto a de resina quanto a de porcelana. Só que a de porcelana, ela é confeccionada em um laboratório. A de resina, a gente consegue fazer diretamente no consultório. A resina é como se fosse uma massinha, entendeu? Aí você pega, você vai moldando o dente ali, o paciente escolhe a cor e você consegue fazer ali de boa. Tem uma pergunta aqui que eu vi na internet, tem muita gente que tem dúvidas. Precisa desgastar e deixar os dentes pontiagudos? Bora lá. Esses, desgastar tanto nas primeiras técnicas, quando inventaram essa febre aí das facetas, quanto hoje ainda precisa do desgaste. Só que antes, eles eram muito invasivos, né? Hoje em dia, a gente usa técnicas bem mais conservadoras. Agora tá aparecendo aí na tela, peço perdão aí a nossa equipe. Eu realmente, eu que goiabei aqui e aí já tá tudo certinho aí. Então esses são os dentes aí da Larissa, né? Que é uma pessoa muito bonita aí, ó. Tá vendo? Houve uma mudança, então é interessante ali na parte de baixo, né? Você vê os dentes tudo torto, parecendo os meus ali e aí, de repente, parece que dá uma corrigida, né? Sim, a gente, ela serve pra isso também, né? Acaba que em alguns casos ela tá até substituindo ali o tratamento ortonôntico, né? E isso é pra sempre? A gente, sim. Se o paciente já tiver um cuidado ali, tá fazendo as manutenções aí pelo menos uma vez ao ano ali, tá fazendo a limpeza de três em três meses, a gente consegue conservar bem elas. E eu sei que é uma pergunta que varia muito, né? Mas questão de valores, é muito caro colocar esses trem no dente? Como é que é? Pois é, as lentes de contato, o precinho delas é mais salgado. Aí por isso que vem aí as lentes de resina, né? As de resina, elas estão entre aí R$ 250 a R$ 1.000 a unidade. Agora se você quiser colocar a lente de contato, que foi o caso da Larissa, você vai gastar aí por lente R$ 2.500 a R$ 6.000. Por dente? Por dente. Mas do tratamento também estético dela, é o de ponta, né? É, não. Ela fez com o doutor top daqui. É o que faz todo mundo do Big Brother. Então pra fazer todos os dentes ali, vai gastar uns R$ 30.000. R$ 60.000. R$ 30.000 só a arcada superior. Só de cima, de baixo. Mais R$ 30.000. E aí se você não fizer a manutenção, o que pode dar? Ah, aí pode filtrar, pode cariar o dente por trás, pode dar a doença peronontal, o sangramento, né? E aí o melhor tá fazendo ali a manutenção, tá fazendo a higienização direitinho com o profissional. Precisa ir todo mês? Não. A limpeza você vai fazer, isso vai depender muito de paciente pra paciente. Tem paciente que tem higienização impecável, a gente pede pra ir só de seis, seis meses. Tem paciente que tem que ficar ali em cima, então tem que ir de três em três meses. Você vê no stories do cidadão lá, já tá aquele amarelão de café e nicotina do lado aí, aí já tem que voltar. Isso. Aí faz uma limpeza, como é que é essa manutenção? Eu sei que você já falou, mas só pra gente reforçar. É, o que que acontece? As lentes, elas são acumuladoras de placa. Então se você não cuidar, vai começar a acumular ali, vai começar a infiltrar, vai começar a carear o dente por dentro e acaba perdendo elas mesmas. Então é bom, você tá indo de três em três meses, tá fazendo essa higienização pra não ficar resto de comida presa nas lentes, porque acaba que fica um batente se não tiver cuidado, entendeu? Por cima. Imagina que tem a raiz, né? Tem a raiz, tem a coroa, só que essa faceta, essa lente, ela não acompanha a raiz do dente, né? Aí pode ficar, acaba ficando, mesmo que seja o melhor dentista ali, sempre acaba ficando um pouquinho de batente. A Michelle, ela tá fazendo uma pergunta que era exatamente a pergunta que eu pensei, que fiozinho dental, tudo certinho, é o mesmo procedimento pra fazer a limpeza que a gente faz tudo de linha? Sim, totalmente normal, é como se fosse seu mesmo. Não trava ali, né? Não engastai, eu tô lá com o fio, fica engastaiado, não. Não, trava não, trava não. Entendi, mas tem que ter então toda a higiene bucal que a gente faz, normalmente tem que fazer e ainda a tensão redobrada. Isso, perfeito. Café, cigarro, tudo, chocolate, é, chocolate também, todas essas coisas aí que normalmente mancham os dentes, evita? Depende do material que você vai usar, mais uma vez. Se for em porcelana, porcelana tá liberado tudo. Porcelana você pode fumar, você pode tomar café, pode tomar refrigerante. Se você fizer em resina, é um material que ela pigmenta mesmo, então ela absorve, né? Então tentar evitar ali, senão vai também se privar de tomar um refrigerante, mas o que eu falo pro paciente é o quê? Pegar pelo menos um canudinho e tomar no canudinho, entendeu? Vai tomar café, tenta misturar pelo menos café com leite, tá entendendo? Então tem esses cuidados também. Tem então os macetinhos ali que você pode ir contornando o problema, né? É, perfeito. Ah, legal esse negócio. Aí tá fazendo os polimentos também ali pra não deixar escurecer a faceta. Tem gente que gosta tanto de refrigerante, faz até gargarejo, né? Faz. Acabou com o toma, enche a boca de refrigerante, de Coca-Cola, inclusive. É o de cola que é o problema, né? Os outros não... ou é a mesma coisa? Ah, refrigerante de cola não, todos. Todos eles. Todos ali, fanta uva, fanta laranja, tudo ali tem pigmentação mesmo. Vai dar ruim se você não cuidar, então. Vai. Tá, é... outra coisa que eu tenho uma pergunta pra fazer é o seguinte. Pra quem que é indicado esse tratamento? Ou qualquer pessoa pode fazer? Não. É os pacientes que eles se incomodam muito com o espaço entre os dentes, que nos termos técnicos a gente fala que são os diastemas, né? Pacientes que tem muito espaço entre os dentes... Os Ronaldinho. Os Ronaldinho. Pacientes que tem muito espaço entre os dentes, pacientes que não tá muito conformado com a cor dos dentes, pacientes que sofreram algum trauma ou alguma fratura no dente, a gente indica também esse tipo de procedimento. Pacientes que já fizeram canal e, pelo fato do dente estar necrosado, o dente, ele perdeu a pigmentação dele. Então, tem essas indicações. Tem uma pergunta de uma telespectadora nossa, a Rede de Montes Claros. Pergunta ao doutor Christian se esse desgaste feito nos dentes para a colocação da lente os enfraquece. É uma dúvida interessante. Não, enfraquecer não vai enfraquecer, mas não é bom a gente estar desgastando o esmalte ali porque ele não regenera, né? Então, assim, depois que você tira, perdeu, pronto. Entendeu? Mas, tipo, hoje em dia tá bem mais avançado. Entendeu? Hoje em dia a odontologia, ela tá cada vez mais conservadora. Mas você não vai... Tipo, querendo ou não, é um dano, entendeu? Eu posso falar aqui que não se causa o dano. Vai ser feito um dano ali pra poder colocar. Mas comparado a 10 anos atrás... Lembra do caso do Kevinho? O MC Kevinho? Mais ou menos, porque eu não sou muito dessa linha. Ainda tá fã de Rita Lee. Sim. Mas o caso da Larissa, pelo que eu vi, quando ela colocou, acho que foi com a doutora Cátia, que eu li, né? Foi feito um desgaste bem invasivo. Bem severo ali. É. Mas aí não vai complicar. Ela não vai ficar com dor de dente ali futuramente, essas coisas. Pois é. Antes, quando tinha esses desgastes muito, muito invasivos, às vezes tinha que tratar canal de um dente ou de outro. Entendeu? Eita. Hoje em dia já não tem mais esse risco. As técnicas que a gente usa é bem mais avançada. Evoluiu bastante, né? Evoluiu bastante. Ô, Christian, e quem se arrepende de ficar com aqueles dentão branco lá, dá pra tirar? Se fizer... Pois é. E você vai estudar o dentista que vai fazer o seu procedimento, né? Quem é esse dentista? Ele é atualizado? Qual é a técnica que ele usa? São as técnicas mais avançadas? Se for, você consegue tirar muito tranquilo. Você consegue tirar e continuar com o seu dente natural, tá? Agora, tipo, a Larissa, mesmo que ela queira ter os dentes dela natural, o Kevinho, não consegue mais ter natural, porque o desgaste ali era muito invasivo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse daí tá bonito pra caramba, né? Tá lindo. Eu gostaria de ter um dente desse daí, sinceramente. Agora, tem uns aí que a gente vê que fica com uns dentão de cavalo. Já viu? Fica aqui uns dentes pra frente ali, que parece que tem um... É. Parece que é um manga larga, um marchador. O que é exatamente? Você lembra do filme O Máscara? Lembro. Então, tem um Máscara, tem aquela coisa bizarra ali. Ah, mas o Máscara ali é uma fantasia, né? Sim, é uma fantasia, mas eu digo que tem umas pessoas que a gente vê, inclusive, nas redes sociais que estão... É, pois é. O que é que acontece? O que é aquilo lá, exatamente? É, dentista que não é capacitado, entendeu? Ah, entendi. Não é o Christian, então. É, não é. Entendeu? Então, assim, vai ser... Se você procurar na internet, você vai encontrar vários tipos de lentes, né? Mas tem dentista que tá muito mais qualificado, tá mais pra frente, é professor, então... Por isso que eu falo, você vai fazer, você estude muito bem quem vai fazer. Entendi. E outra dúvida que eu tenho aqui. É possível aumentar ou diminuir o sorriso com as lentes? Sim, é possível a gente aumentar o tamanho das lentes, é possível a gente colocar o formato que o paciente quer, se ele quer um sorriso mais quadrado, um sorriso mais oval, um sorriso mais triângulo lá, entendeu? O estilo Julia Roberts dá, não? Dá, dá sim. Dá pra chegar no sorriso de Julia Roberts? Dá sim. Só pra ela sorrir num comercial, eu lembro que ela ganhou 2 milhões de dólares, isso foi há 20 anos atrás, só pra ela dar um... não falou nada, ela deu aquele sorrisinho... Imagina com as lentes de contato, um sorriso desse, ó. Então, eu não sei, inclusive eu vi um filme recente dela, eu acho que ela não usa isso daí, não precisa também, a mulher é um espetáculo da natureza, né? Mas às vezes usa, né? Então dá pra larguiar o sorriso ali. E é um procedimento, esse procedimento exatamente de colocar as lentes, ele demora muito, eu tenho que ir várias vezes lá? Pois é, se você fizer de porcelana, são várias consultas, são pelo menos umas 4 consultas, porque na primeira consulta o paciente vai chegar ali, a gente vai fazer aquela avaliação, vai tirar as fotos iniciais dele, vai pedir os exames complementares, que é o raio-x, aí marca uma segunda consulta. Nessa segunda consulta eu vou apresentar pro paciente meu planejamento digital, onde eu já consigo mostrar o resultado de imediato na boca dele pelas fotos, entendeu? Aí se ele gostar ou se ele não gostar, eu quero assim, a gente consegue ajustar ali o formato, o tamanho, a cor do dente. Se ele aprovar na terceira consulta, a gente já começa a fazer os desgastes. Faz o desgaste, faz o molde, manda pro laboratório, confecciona as lentes e ele já sai do meu consultório com as lentes provisórias. E a última consulta é só pra sementar as lentes. Se for na resina, o paciente vai num dia, no outro dia, ele passa o dia inteiro lá comigo e já consegue entregar. Quantas horas, mais ou menos? Ele entra, se for um dentista realmente muito detalhista ali, a gente passa o dia inteiro ali fazendo, né? Então o paciente, às vezes, entra às 8, vai ser 8 horas da noite. Jesus! Entendeu? É. Tem que querer muito. É demorado, mas é o paciente deita ali, ele dorme e é de boa. Ah, é apagado. Hã? Você apaga o cidadão ali. É, fica ali, a gente fica trabalhando ali, sai um pouquinho, toma um café, volta, vai fazendo. Mosca entrando, boca aberta o tempo todo ali. É. Rapaz, tem que gostar muito. Eu faria, sinceramente, eu acho que eu faria. Uma última pergunta antes de a gente encerrar a entrevista. Tem que ter idade mínima ou idade máxima pra fazer esse trem? As lentes, a gente pede pelo menos que o paciente tenha dentes permanentes, né? Que não seja de leite. Mas assim, se uma criança de 12 anos quiser fazer, ela pode fazer, mas eu não indico muito por quê. Ela tá passando por um desenvolvimento ósseo. Então vai acabar criando espaço, vai modificar. Então pra fazer, pra longo prazo retirar, melhor ela esperar a fase desse crescimento ósseo, entendeu? Lá pela faixa dos 18 anos. Seria o mais indicado. Toma anestesia, né, irmão? Toma nada. Toma nada? Toma nada, é totalmente indolor. Tá aí, ó. O Cristian, Cristian Moreira, dentista, trabalha aqui na cidade de Varginha. Quero mandar um grande abraço pra Cristian Comunhã, que gentilmente cedeu aí o Cristian pra vir participar com a gente. Vocês estão com um trabalho muito bacana aqui com a Repdente, né? Repdente. A Repdente aqui na cidade de Varginha. Parabéns. Deixe suas redes sociais pra quem quiser te seguir. O meu pessoal é underline Cristian Moreira e o da nossa empresa é Repdente, H-A-P-P-Y ponto dente temudo ponto vaginho. Tá certo, Cristian, muito obrigado. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força. É o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento. Faz de tudo um pouco que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo pra vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!